A Engrenagem Social Crianças mortas por bala perdida A nova senzala, os mesmos grilhões Rebelião, 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 rebelião Desaparecimento inexplicável Irmão parceiro e amigos queridos A moeda cruel e inexorável São triturados vínculos partidos A revolta organizada da favela A rebelião negra nacional Constrói da liberdade a cidadela No pacto de igualdade social Rebelião, rebelião A engrenagem social de dor e morte Constrói o medo e a vida miserável A mira do fuzil define a sorte Do favelado negro descartável Durante a noite a casa invadida Espancamentos e humilhações Crianças mortas por bala perdida Na nova senzala, os mesmos grilhões Rebelião, rebelião, rebelião Desaparecimento inexplicável Do irmão parceiro e amigos queridos Na moeda cruel e inexorável São triturados vínculos partidos A revolta organizada da favela A rebelião negra nacional Constrói da liberdade a cidadela Num pacto de igualdade social Rebelião, rebelião Rebelião, rebelião Rebelião, rebelião Rebelião, rebelião Tchau, tchau. Tchau, tchau.